A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 1 versículo 16, 18 a 21 e versículo 24 Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim, Maria sua mãe estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José seu marido era justo e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela a concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Querido irmão, querida irmã, hoje nós celebramos a solenidade de São José. A igreja inteira se alegra, São José é chamado patrono da igreja, São José é chamado ecônomo da igreja, sempre invocado para as necessidades materiais, quando as pessoas e as instituições da igreja precisam dessas coisas necessárias para a sua vida. São José é modelo para todos nós. É uma pessoa que participou muito de perto do mistério da encarnação do verbo. está ligado profundamente ao mistério da igreja, a figura de São José na igreja. É aquele homem que tendo sido chamado por Deus, ele estava noivo da Virgem Maria, fica sabendo que ela ficara grávida, circunstâncias que ele humanamente não entendia, recebe uma revelação de Deus através de um anjo, dizendo-lhe para ficar tranquilo e acolher as coisas que estavam acontecendo e como estavam acontecendo. Ele o fez. E várias vezes em sua vida, o Evangelho mostra que ele agiu conforme a inspiração do Espírito Santo. Aqueles sonhos com os quais Deus lhe mostrava aquilo que era necessário fazer. E aí ele lembra um pouco aquele outro José, lá do Antigo Testamento, que foi chamado pelos seus irmãos, homem dos sonhos. Mas no sentido muito positivo, é aquele que é capaz de procurar aquilo que Deus pensa. O sonho, tantas vezes na Sagrada Escritura, se expressa como o modo que Deus tem para mostrar aquilo que Ele quer, aquilo que Ele sente, para cada pessoa que deseja viver com fidelidade à sua palavra. Portanto, para viver o dia de hoje na imitação de São José, experimentemos esta fidelidade contínua, disposição de escuta diante da vontade de Deus e que sejamos homens e mulheres justos, como a palavra de Deus fala a respeito de São José. É palavra de vida eterna. 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 A CIDADE NO BRASIL